Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo o mod do Matt, só que aparentemente alguém tava muito entediado e fez a semana 100 do Matt, enquanto a gente espera pela semana 4. Ela obviamente é fanmade, o mod é piada, mas vamos ver o quão piada o mod tá. Não esquece se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve, abre a descrição e tamo junto, vamo lá. Coisa engraçada foi que eu vi ele falando no... na pasta do mod, né? No... no site do mod, tava dizendo que o cara fez isso aqui em dois dias. Meu Deus do céu! Ah, o Arn, descreve o que? Pasta do Google! Uh! Uh, Bitwix. Uh, Ativement, da hora! Ah, é aquela do... Enjainho do Piolastro. Ah, aí você já pegou uns bagulhos lá, né? Aqui, Wixen! Tá bravo! Edmatchbanger, vamo! Olá! Mas o que você tá fazendo aqui? E qual o teu problema? Você é muito persistente, me deixa... me deixa em paz! Que boi! Hum, Agarida! Dizem, é! Uh, ok, tá comendo na vaca! Ah, tá comendo na vaca! Ah, tá comendo na vaca! E também vou, porque eu não tô passando muito bem família, mas... é! Começar direito o Beth incomodou mais, tipo, 100 semanas! Ok, não é uma acertação até agora Ele é o Senza ali perdendo Meu Deus, é verdade Ah, errei outra Não, escadinha dupla Ah, não, ela voltou Ok, não Cara, eu acho que essa aqui é a Benjai favorita agora A Benjai me perdeu pra essa daqui Por quê? Por causa do defeito de câmera que ela faz Ah Eu acho que ela vem, eu acho que ela vai começar Não, 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 não. O que é que tem? Ela não tem os speakers do lado Suz ali Suz Ele só fica perseguindo ele Cara Bro Eu vou te contar Eu realmente vou te empacotar agora De uma forma legal Cara, aquela boca parece que você trocou seus enderperlas Do céu É, ele tá fazendo Ele tá fazendo a referência ao Ron Por favor, não façam mais covers em finitos A única coisa que eu vejo no meu recomendado Parem com os infinitos Por favor Baseado Meu cara Não, eu ainda te odeio Bunda Da hora Não acho que eu tô na minha fase samurai Samurai Ah, quase 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 Focou Como né Amém Um hum Amém Abaima Então Cang Sindy Crame Cang ifi É, essa parte foi spotting. É, foi spotting, ok, ok. É, 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 é. Nice. 69. 69. Eu juro que eu não fiz isso de provar, assim. Não, não foi de provar. Nice. Ah, perdedor. Pera, mas que... O que? Desde quando tu pode falar? Nah, eu só não gosto de falar, meu cara. Justo, mas eu ainda te odeio. Sim, ok, mas vamos conversar sobre como tua bunda tá escrevendo. O quão bunda tua escrita é, ok? Então, de qualquer forma, por que no funk você tá com raiva? Por que você quase perdeu o seu trabalho ou alguma coisa assim? Como que você perde o seu trabalho treinando? Você tem algum empresário ou algum burrão? Fala de novo. Por que essa piada foi horrível? Abre sua mão, abre sua boca e peita. Eu não apertei isso, mas tá bom. É, 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 o bate-papo deles é só eles, eles se xingando. Basicamente. Esse daqui podia receber um literalmente todo fan-made do Match. Match. De novo, meu velho, eu vejo o Wixin sem... Sem, por algum motivo. Literalmente... Meu Deus do céu. MatchFanWiki. 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 é só um ponto boa ah, o meu objetivo é o nice preciso pelo menos do nice 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 eu vou te falar eu perco muito no spam bro, não eu baixei tipo, um monte de notinha solo vindo eu consigo mas quando eu me spam eu entro em choque é, spam é chato ok, ok, ok calma pera, meu Deus tá doendo todo, porque todo match todo mod do match faz isso comigo ah, instalei instalei tá bom eu acho eu acho que é isso eu não acho que é eu não acho que é eu não acho que é cadê dê-me isso banger banger um ano o que é então família o vídeo de hoje vai ficando por aqui mas assim antes de terminar o vídeo tendo que fazer uns anúncios hoje é quinta ok, quinta-feira 8 da noite vai ter os anúncios de jogos da Playstation E uma coisa que muita gente está teorizando É que finalmente o Security Breach O FNAF vai ter O anúncio dele oficial De quando o jogo vai sair E assim, eu vou estar vendo Eu não decidi ainda se eu vou fazer uma live stream Vendo isso Porque eu não sou tão sonista Eu sou mais PC Gamer Mas De qualquer forma eu vou assistir E dependendo de como for Eu vou gravar a reação E dependendo de como ela for Eu vou postar aqui no canal Tirando isso, esperem vídeos de Five Nights at Freddy's Porque Pode dar essa pesquisa aqui E é isso família Vejo vocês no próximo vídeo Até amanhã Adió E aí E aí E aí E aí Tchau.